ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de comunicação. Turista morre vítima de infarto em transatlântico ancorado desde sexta na capital. Mesmo com os acidentes, Marina do Davi continua sem fiscalização e as irregularidades são frequentes. Incêndio atinge escola municipal Gilberto Mestrinho em Rio Preto da Eva. São Paulo vence por 2 a 1 o Vasco na Arena da Amazônia e enfrenta o Flamengo na final dos Super Séries. O rubro negro, mesmo debaixo de chuva, treinou para o confronto deste domingo. Quase no fim das férias, você vai ver que em dias de chuva a opção para as crianças são os shoppings, que tem desde navio pirata ao mundo congelado da Frozen. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Apesar do acidente com duas embarcações há 15 dias, quando três pessoas morreram, a falta de fiscalização continua. Na Marina do Davi, as irregularidades são frequentes. É fácil encontrar irregularidades nas embarcações que fazem a travessia, passageiros sem colete e superlotação. Durante o tempo em que nossa equipe de reportagem permaneceu na Marina do Davi, na manhã deste sábado, não houve nenhuma fiscalização da Capitania dos Portos. Às vezes eles lotam muito a lancha, aí como está acontecendo muito acidente numa época dessa de chuva, a gente tem medo. Misael reclama da falta de controle pelos órgãos de segurança. Na última travessia, presenciou lanchas fazendo manobras perigosas. Ela dirige a colisada, eu acho, porque é bom não dirige assim, né? A Donis Custódio é presidente da cooperativa de barqueiros da Marina do Davi. Há 17 anos no local, ele diz que nunca aconteceu nenhum acidente com as suas embarcações, mas reclama da falta de fiscalização para as lanchas particulares. Perigo, segundo ele, para os que trabalham regularizados. Quanto às lanchas particulares, aí fica difícil o controle da Capitania, porque são muitas lanchas pequenas, geralmente saem à noite, aí dificulta um pouco o trabalho e por isso acontecem os acidentes. Para este passageiro, falta demarcação das áreas de grande risco no rio. Eles não procuram demarcar os bancos de areia. Se não for os proprietários dos barcos que fazem travessia lá para as comunidades, fica muito ruim, eles têm que demarcar porque a marinha não demarca os pontos perigosos. Há duas semanas, duas embarcações colidiram próximo à Marina do Davi. No acidente, três pessoas morreram e quatro ficaram feridas. Um dos mortos foi o comandante da embarcação. Em nota, a marinha informou que realiza ações nas principais praias e balneários da capital, como o Igarapé do Tarumã, onde fica a Marina do Davi. A marinha também realiza a operação verão para intensificar a fiscalização, principalmente nas embarcações de passeio. Um turista britânico morreu vítima de infarto em um transatlântico que chegou nesta sexta-feira aqui na capital. O navio veio da Inglaterra com 650 passageiros. Os detalhes com a repórter Maritana Santos. O turista inglês Arthur John Price, de 81 anos, chegou morto na tarde da última sexta-feira em um transatlântico. De acordo com a polícia civil, a principal suspeita é de que ele tenha sido vítima de um infarto. Ele se sentiu mal e morreu quando o navio estava prestes a sair de Santarém, no Pará. O navio tem um corpo médico a bordo, enfermeiros, médicos a bordo. Tentaram fazer o possível para reanimá-lo, mas infelizmente com o próprio médico disso. Foi uma morte súbita, né? Então, sem ter chance de recuperação. Então, a gente comunicou, nós comunicamos a Anvisa e comunicamos a Polícia Federal do fato do ocorrido. Então, não teve nenhum problema não, porque já sabe que isso pode ocorrer. Mas a esposa decidiu desembarcar o corpo aqui em Manaus por causa da logística. O seguro foi acionado, que contratou uma empresa funerária local. O corpo deve ser levado à Inglaterra ainda essa semana. Um outro passageiro também se sentiu mal e foi levado a um hospital na zona sul de Manaus. De acordo com a administração do navio, ele já tinha históricos cardíacos. Nós acionamos um cardiologista local que fez os exames dele e testou o coração grande de fato. Então, por recomendação médica, ele vai desembarcar, vai estar tendo assistido no hospital, obviamente. A seguradora dele já foi acionada. Estará enviando um médico ou tomando as providências para ele ser repatriado. A Secretaria Municipal de Saúde descartou qualquer possibilidade de existir doenças transmissíveis dentro da embarcação. Já a Fundação de Vigilância em Saúde informou que vai investigar se há relação entre os dois casos. A Embaixada Britânica em Brasília deve apurar as causas da morte. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Maritana. E o navio partiu às 5 horas da tarde, agora com destino a Parintins e depois segue para o Caribe. O aniversário dos 352 anos da cidade de Silves terminou em confusão na noite desta sexta-feira. Tudo porque o prefeito, Fran Rossi Lira, teria impedido a realização de um tradicional bloco de carnaval. Ele chamou a PM para acabar com a festa e aí começou a discussão entre a polícia e os foliões. Parte da população ficou revoltada e ameaçou depredar a sede da prefeitura. O organizador do bloco disse que tinha todas as autorizações para realizar o evento. O caso foi registrado na delegacia do município. No próximo bloco, o incêndio destrói parte da biblioteca de uma escola em Rio Preto da Eva. E São Paulo vence Vasco e faz final do torneio Super Séries no domingo contra o Flamengo. Os detalhes a gente conta já já.